Sara, eu tô indo dar uma voltinha por ali pra mim me distrair um pouco, mas se preocupe não que eu não vou demorar não, viu? É bom que você não demora mesmo não, viu? Pois é, e outras? Eu não vou nem levar carteira, tá bom? Deixar carteira, só não vou deixar o celular, porque caso você ligue, eu tô com o celular, viu? É muito bom mesmo, viu? E você não traga, porque não demora muito não. Não demora não, eu vou até a pé, eu não vou nem de moto, viu? Que eu ia na pé, eu vou até aqui por perto mesmo, só pra me distrair um pouquinho, viu? Mas se preocupe não, qualquer coisa você liga que eu tô por perto, viu? Ah, meus pratos mal lavados. Engraçado que quando eu pego e digo que eu preciso distrair um pouquinho e quero deixar ele comigo, ele fica se queixando, né? Eu vou levar o celular porque eu preciso da internet, mas a carteira não precisa eu levar, porque o que eu preciso é desse bichinho aqui assim, esse daqui é suficiente. A carteira tá na casa, o resto é daqui em porta. Calma, calma que nós já vamos já atrás de seu pai. Ele saiu daqui dizendo que já vinha, mas ele pensa que eu não sei não, onde é que ele se enfia, toda vez que eu fico ligando assim pra ele e ele não me atende, eu sei muito bem onde é. Tanto de vez que eu liguei pra ele e ele não me atendeu, eu tenho uma base bem direitinha onde é. Bora lá, bora atrás do papai, que o papai não passa de um irresponsável. Bora! Cadê esse espetisco que não chega pra me tirar o gosto dessa cerveja, cara? O único dia que eu tirei pra me assistir o jogo. Sara, tu vai fazer o que aqui, Sara? Eu é que te pergunto, que demora é essa pra tu voltar pra casa? Sara, pelo amor de Deus, Sara. Como é que tu pega e sai de casa e me deixa sozinha comigo esse tempo todo, sozinha lá? Pois sente aqui e sente, sente aí e sente. Eu não quero sentar não, eu quero ir pra casa. Bora se bora, bora. Como é que tu sai de casa pra cá só pra chegar e voltar? Ou então você fica aqui com o Miguel, que eu tô cansado, eu tô aqui, acaba de tomar as costas, tu pega e saiu de manhã e uma hora dessa não voltou ainda pra casa, não tem vergonha nessa tua cara, não? Sara, eu tô fazendo nada demais não, eu vim só pra assistir o jogo. Só pra me assistir o jogo na TV. É, enquanto eu ficava em casa cuidando do teu filho, não é? Sozinha lá, sem nem poder ir no banheiro sozinha. Engraçado. Nem poder ir no banheiro em paz eu posso, porque não tem pra eu deixar com o menino. Pois tá ali embaixo, Sara, o pessoal tá ali tudo olhando. Que me importa, que é pra olhar mesmo, pra ver o tipo de pai que tu é. Coisa feia, como é que a pessoa pega e sai de casa? Agora eu vim coisa, Sara, eu tô bebendo, Sara, não posso estar com o menino não, Sara. Eu tô morrendo de dor nas minhas costas. Agora eu vim coisa mesmo. Tô cansada. Você não quer ficar aqui? Pois então pronto, vamos ficar então. Sara, eu vim pra mim poder assistir o jogo em paz, Sara. E eu vim pra mim poder descansar um pouco também. Olha aí. Também sou gente, também sou filha de Deus, viu? E o que é? Tá olhando o que aí? Tá olhando, se eu boto o jogo pra mim assistir em casa, tu diz que não gosta de jogo e fica brigando. Aí se eu vim pra cá pra mim assistir num ambiente esse daqui. Silêncio, o pessoal tá olhando. E se foi tu que veio, vem clicar comigo? Eu só saio quando o primeiro tempo do jogo acabar. Pois então pronto, vou começar a pedir alguma coisa aqui pra um bebê. Ô meu Deus do céu. Vou já lá ver o que é que tem. Essa mulher inventou de vir pra cá, cara. Que necessidade tinha?